Sobretudo nas duas primeiras décadas do século XX, São Paulo passou por uma série de transformações muito grandes, mas foram também muito aceleradas. Vivia uma população muito desigual e também muito diversificada. A modernidade e a tradição estavam ali em um contato às vezes até bastante tenso. Em 1870 a população era coisa de 50 mil, perto de 50 mil. Por volta do ano de 1920, São Paulo tinha 500, 600 mil habitantes, quer dizer, um crescimento espantoso. Tinha imigrantes que vinham tanto como trabalhadores, mão de obra. E você tem também esse casamento do imigrante que vem aqui, que fica rico, sem história aqui no Brasil, com as famílias tradicionais. E isso tudo é o que o Mário de Andrade definiu muito bem numa imagem que São Paulo era uma roupa de arlequim.